Você precisa aprender Libras. Eu preciso aprender Libras. Na verdade, todos nós deveríamos aprender a língua brasileira de sinais. E os motivos eu vou te explicar no vídeo de hoje. Mas antes de nós seguirmos, deixa eu te fazer um convite para se inscrever aqui no canal do YouTube da Uníntese. Todas as semanas nós publicamos materiais exclusivos sobre a língua brasileira de sinais e sobre inclusão. Segundo dados do IBGE, no Brasil existem cerca de 10 milhões de pessoas que convivem com algum nível de deficiência auditiva. Deste total, 2,6 milhões são surdos e dependem da Libras para se comunicar. A língua brasileira de sinais possui as suas próprias estruturas e regras e não é somente uma mímica. Hoje em dia, as crianças, jovens e adultos com surdez frequentam a escola regularmente. Além disso, atuam no mercado de trabalho e interagem em todos os espaços. Diante dessa realidade, existe a necessidade cada vez maior no mercado de pessoas que sejam especializadas na Libras. Sabendo da importância da Libras, nós separamos algumas razões que vão convencer vocês a aprenderem a língua brasileira de sinais. Razão número 1. Quebra de barreiras de comunicação. Aprender a língua brasileira de sinais oportuniza conhecer melhor a comunidade surda. Também faz com que seja possível entender o cotidiano das pessoas, desenvolver mais empatia em todas as situações. A comunidade surda e a sociedade precisam de mais profissionais habilitados para estar nesse ramo. Oportunidades pessoais e profissionais. Se tornar especialista e profissional habilitado em Libras pode ser um diferencial na sua vida. Isso porque ser capaz de se comunicar com surdos acaba abrindo muitas portas. Dessa forma, buscar especialização na área da língua brasileira de sinais pode ser uma ótima opção. Ainda existem poucos profissionais com qualificação na área e uma grande demanda de exigências do mercado de trabalho. Estudando Libras, você aprende a pensar não só verbalmente, mas também visualmente e com mais rapidez. Na Libras é possível ter uma grande liberdade de expressão, por ser uma língua gestual que envolve a mente, a expressão do corpo, gestos, expressões do rosto. Aprender uma língua como a Libras vai acrescentar muitos conhecimentos específicos. Outra razão para você aprender Libras é a dedicação. Como qualquer outra língua, você não vai aprender a Libras da noite para o dia. É necessário um tempo de estudo e principalmente de treino, porque você estará construindo uma nova habilidade. Para quem deseja aprender e se tornar um profissional desta área, saiba que você estará aprendendo a pensar diferente. Se você quiser se especializar, existem cursos específicos que vão te dar todo o suporte e estudo necessários para se tornar um profissional completo na área da Libras. Outra razão para aprender a língua brasileira de sinais. Impacto na carreira. O acesso à educação por uma pessoa surda é um direito por lei e deve ser feito por meio da língua brasileira de sinais. Com isso, surge a demanda por profissionais que tenham formação em Libras. A formação possibilita trabalhar como tradutor-intérprete nas áreas de educação, saúde, assistência social, jurídica, entre outras. Uma graduação ou pós-graduação na área da Libras faz com que os profissionais tenham as competências interculturais e que podem eliminar as barreiras de comunicação. Essas pessoas são capazes de mediar a comunicação a fim de inserir os surdos na sociedade e garantir o cumprimento de todos os seus direitos básicos. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.